Bom, prosseguindo aqui nas aulas, vamos aprender agora mais algumas ferramentas de trabalho, algumas configurações que vocês podem fazer para melhorar o desempenho na hora de trabalhar, de você montar outro cenário e tudo mais. Vamos lá. Bom, olha só, aqui, essas ferramentas aqui, são, eu considero ferramentas de visualização, tá? Bem óbvio. Perspectiva é essa janela principal que eu, particularmente, sempre gosto de trabalhar com ela, tá? Dificilmente eu trabalho com as vistas assim, ó, as quatro vistas, tá? Acredito que algum de vocês são mais acostumados a trabalhar assim, né? São mais, são arquitetos, não sei, tudo mais. Vocês então gostam de trabalhar com essa vista e de fazer uma alteração no front, no top, enfim, eu sou acostumado a trabalhar com essa vista, tá? Aí quando é preciso eu vou lá e altero a vista, faço alguma mudança aqui no top ou uma dessas outras, mas basicamente eu trabalho mais com essa, tá? Então, você também pode alterar, ó, certo? As visões, aqui você altera a view, aqui eu envia o molde, ó, a qualidade aqui é, você visualiza com materiais, com sombra, tá? Com a iluminação e tudo mais. Aqui apenas o, a iluminação, né? Sem as sombras, sem os shaders, tá? Trabalho com os modelos sem a iluminação. O Air Framing, tá? Aqui você apenas vê o detalhe, o detalhe da iluminação, aqui também, olha. Certo? Você vai ver a complexidade, a complexidade de sombras e tudo mais. Essas aqui eu explico mais adiante. Aqui também você vê outras visualizações, olha. Vê a cor de base, tá? Tem N configurações aí, N modos de vocês visualizarem aí os teus cenários e tudo mais. Se você vê a profundidade, né? Vê a imagem final e tudo mais. Várias coisas que dá pra fazer. O mais legal que eu gosto de sempre dar uma conferida é no ambiente ocluso do cenário, né? Quando eu utilizo ali o pós-processamento, eu mostro isso nas últimas aulas, se dá pra configurar o ambiente ocluso do cenário, tá? Aí é bom acessar essa opção aqui. Bom, isso aqui é reflexão, o cenário não tem reflexão, tá? O mais importante mesmo que vocês saberem é, até nessa aula aqui, por enquanto, é trabalhar com essa visão ou essa ou essa aqui. Pronto. Essas três, né, são as mais importantes nessas primeiras aulas. Ó, show! Aqui você também vai configurar, fazer algumas configurações pra melhorar o desempenho. Se você não tem uma máquina muito boa, então você pode, eu aconselho a você desabilitar aqui o anti-aliasing, certo? O cenário, olha, fica todo serrilhado. Então, só lembrando que aqui é visualização, tá? Ferramenta, algumas opções pra você melhorar o desempenho na hora de construir o cenário. Certo? Ah, você, aqui ó, essas janelas, essas caixinhas aqui estão marcadas, então se você desabilitar alguma delas, vão, vai sumir aqui alguns ícones, algumas coisas. Por exemplo, aqui no cenário não tem BSP, se tiver, eles vão sumir, você não vai conseguir visualizar o BSP. Colisão, você consegue ver a colisão das malhas, aqui ó. A única malha que tem colisão, deixa eu ver, essas aqui tem. Acho que essas aqui não tem. Mas essas aqui tem colisão, olha. Fica um box aqui, ó. Uma silhueta rosa, não sei se tá muito visível aí pra vocês. Certo? Ctrl C também é, opa, Alt C, vamos ver, Alt C, apertei Ctrl C. Alt C você desabilita a colisão dos teus modelos, tá? Eu explico também isso bem mais adiante aí no curso. É, o FOG você tira esse efeito aqui, ó, de névoa do cenário. Não é muito importante essas coisas aqui. É, como eu visei aqui, é apenas pra você melhorar o desempenho, né, de trabalho. E também desabilitar algumas coisas. Por exemplo, olha, quando você tá criando o cenário, aí fica aqui os volumes de colisão, se você estiver trabalhando com o bloco volume, eu explico, apenas um exemplo, tá? Eu explico depois disso aí. Você tem esses ícones aqui de iluminação, das luzes, quando você vai criando, vai, ele fica um ícone, tá? A luz, aqui é um play start. Play start é apenas pra você definir onde que o personagem vai iniciar no cenário. Se eu ponho aqui, dou um play start, olha, ele inicia no local onde eu posicionei o play start, tá? Olha só. Então, quando eu vou criando esses ícones, quando eu vou criando o meu cenário e vou trazendo pra cá, ó, luzes, câmeras, certo? Aqui nessa aba visual, olha. Quando eu trago aqui essas ferramentas de captura, captura de reflexo, os decals também, é gerado esses ícones que representam aí os, essa, esses atores aí. Então, eu apertando a letra G, olha, eu consigo esconder todos esses ícones, tá? Digamos que seja a mesma coisa aqui, ó, essa janela, ela seja basicamente pra isso. Essa, essa aba aqui, ó, show, ela serve basicamente pra isso, tá? Não necessariamente. Se eu aperto G, eu escondo os ícones aí, ó, visualizo apenas o cenário mesmo, sem essas ferramentas de trabalho. Ó, aqui também eu vou conferir algumas ferramentas legais, olha. Considero também isso aqui de, em relação ao desempenho. Real time, digamos que eu tenho tecidos, eu tenho partículas aqui no cenário, eu tenho luzes animadas, então, se eu trabalho com isso aqui habilitado, ele vai, vai rodar tudo em tempo real aqui, ó. Tempo de execução, tá? Às vezes atrapalha um pouco, né? Fica processando tudo, tudo frequentemente, então, atrapalha, né? Se você tem um computador, tem um computador muito legal, isso aí vai, vai comprometer na hora de você construir o cenário, tá? Aqui você vê, ó, em tempo real também, os avisos, você precisa reconstruir as luzes, certo? Qualquer alteração que eu fizer após eu dar um build, ó, eu vou precisar copilar a iluminação, tá? Eu explico depois melhor. Aqui você vê o FPS, ó, rodando, não tem muita importância, tá? Deathful Field... É, aqui não são coisas muito legais, não. É isso aí. Não vou muito a fundo com isso aqui, não. Aqui, ó, aquela opção, Game View. Quando eu desmarco ela, eu vejo todos os ínculos. Tá? Aqui ela serve, é parecido, mas aqui você vai mais além. Você tira o fog, você desabilita a grade, a grade pra desabilitar, apertando o G, ó. É, ó. O G tira também a grade. Então, é isso. Se ela é tal, mexe, eu escondo. Eu consigo esconder alguns ativos. É como se isso aqui fosse algumas camadas. Sabe aquelas camadas ali do Max, por exemplo? Pronto. Imagina que eu tenho status que mexe no cenário, eu tenho mala estática, eu tenho outros ativos, eu quero esconder, trabalhar, por exemplo, apenas com os BSP. Eu tenho BSP no cenário, eu tenho mala estática, eu quero trabalhar apenas com o BSP. Então, eu posso esconder os demais ativos. Certo? É, é isso. Olha só, aqui em Series, as configurações principais que vocês devem saber, a principal na verdade é essa. As outras, olha, basicamente é pra você esconder aqui a ferramenta ali, ó, de o bivô, né, o gizmo. Tá? Você consegue, se você está trabalhando com partículas no cenário, ou água, por exemplo, o material translucente, você pode apertar a tecla T, e aí você consegue clicar no material transparente, entendeu? O objeto transparente. Então, aqui você acessa essa opção, ó. Olha só, cadê ela? Ah, aqui, ó. Perdão, gente. Aqui, ó. Tá? Tecla T, você consegue selecionar ou não objetos translucentes. Então, a mais importante que vocês precisam saber mesmo é essa, tá? É ferramenta voltada também à otimização aí no modo, quando você estiver desenvolvendo o teu cenário. Se você tem um computador legal, e em muitos casos, quando o teu cenário já está bem complexo, assim, bem pesado, aí fica muito complicado de você trabalhar, fica bem difícil de você conseguir trabalhar no Epico, por exemplo. Então, você pode baixar a resolução apenas pra trabalho mesmo. Você fica com o cenário bem mais leve pra montar o teu cenário, certo? Bom, é isso mesmo. Não tem muita coisa aqui nessa aula pra aprender. Na próxima aula eu vou falar sobre o Countered Browser, o gerenciador de todos os arquivos aí do teu cenário, tá? Gerenciador de partícula, material, enfim, de níveis e tudo mais. Mas eu explico melhor na próxima aula, apenas explicar também logo sobre esse ícone aqui, ó, o Building. Building é onde você reconstrói a iluminação do cenário, é basicamente o render, né? Você renderizar o cenário, tá? Você clica aqui e já faz os cálculos, né? Já todos os cálculos de iluminação, de sombra, de cenário e tudo mais. Aqui você vai escolher a qualidade de produção, a qualidade da iluminação, final, me refiro a final, projeto final. Você terminou o teu projeto e agora vai fazer o render final, né? Então, muda aqui para Production, para Height, Médio, certo? Sempre quando você estiver construindo e desenvolvendo o cenário, você não precisa ir muito além, tá? Você não vai ver uma alteração, não vai ter tanta, tanta diferença. Então, sempre trabalhe com o Preview, tá? O Preview. Deixa para fazer mesmo, colocar em produção no final mesmo, tá? Aqui você vai visualizar erros, certo? Como o nome já diz, bora visualizar. Quando você renderizar, aparece essas... Fizer qualquer alteração, aparece os erros, tá? Build Geometry, para você copilar os BSP. Eu nunca usei essa opção. Build Paths. Quando... Isso aqui é mais para jogos, gente. Isso aqui vocês não vão precisar utilizar essa ferramenta, tá? Verificação, Max Chap, olha. Isso aqui é interessante vocês saberem, tá? Mas não agora. Mas vocês conseguem acessar essa janela, clicando aqui na última opção. Quando você renderiza, tá? O teu cenário, vai aparecer vários erros aqui, ó. Os erros mais comuns é nessa aba aqui, ó. Certo? E aí, eu explico depois sobre isso. Vocês verão na prática, tá? Play. E aí, você vai escolher o modo que você quer lançar o teu jogo, testar o teu cenário, simular. Apenas você vai fazer uma simulação, né? Se tem tecido, se tem som, se tem partícula. Som não, esquece o som. O som você pode ativar a qualquer momento aqui nessa opção. Então, você vê isso aí acontecendo em tempo real, né? Basicamente isso também dá para utilizar aqui com o real time. Tá ligado. Você quer stand-alone aqui, ó. Você visualiza o teu jogo, o teu cenário em uma tela independente, tá? E no mobile, se você tiver configurado o projeto para rodar no aplicativo, o tablet, o smartphone, então... Aqui, ó. Eu tenho um play start aqui na minha cena, então toda vez que eu der um play, ele vai diretamente lançar o jogo. Começar o jogo onde está o play start. Se eu troco para cá, aonde eu posicionar a minha câmera, ele vai lançar o jogo, tá? É isso aí. Isso aqui eu não preciso vocês saberem. Number of players. Bom, vamos lá. Eu até lembrei da UDK agora. Bom, vocês não precisam saber disso. Fica na curiosidade que eu falei. Olha só. Vamos lá, gente. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Tá bom? Na próxima aula, eu dou continuidade ao... A explicar aqui sobre o counter de browser. Até mais. Tchau.